A pressão está do lado da Suécia, elas é que são do topo. No entanto, nós sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas também sabemos da nossa competência. E já que chegámos aqui, a depender só de nós, vamos acreditar que podemos fazer história. A Suécia é uma equipa bastante física, nós sabemos disso. No entanto, a Holanda também o era. Sabemos do poderio ofensivo da Suécia, mas nós estamos preparadas, treinámos para isso e acho que também tudo aquilo que fizemos nos jogos anteriores nos vai dar mais experiência para este jogo e também nos sentimos mais preparadas. É verdade que também já temos dois jogos, mas nós queremos andar neste patamar e para andarmos neste patamar sabemos que temos que estar preparadas, mas amanhã, mais que tudo, a parte mental vai ser mais forte do que o físico. Vamos jogar contra uma das melhores equipas do mundo, que são muito fortes, gostam de ter bola, gostam de pressionar, são muito agressivas nos duelos e sabemos que temos que impedir este tipo de situações. não vai ser fácil, como eu disse, será sempre um jogo muito complicado, mas nós temos também as nossas armas, temos vindo a provar. É um padrão de jogo também não igual aos países baixos, mas com nível de exigência muito próximo dos países baixos. Estamos a falar da campeã da Europa e da melhor equipa classificada no ranking neste campeonato da Europa. Elas é que me fazem acreditar por aquilo que elas têm mostrado, pela forma como trabalham, e eu não digo só o que têm mostrado nestes dois jogos, mesmo no passado. E porque eu acredito muito e sei que elas são competitivas, independentemente, como eu disse, daquilo que possa vir a acontecer amanhã. Independentemente disso. Eu sei que elas vão ser, vão procurar ao máximo lutar, vão procurar ao máximo ser competentes, vão procurar ao máximo cumprir com a nossa estratégia. E há dias em que somos mais competentes, outros somos menos competentes, e este Europeu também, grandes equipas já ficaram pelo caminho, equipas com menos ranking já passaram, já houve grandes resultados, já houve resultados mais equilibrados, e nós amanhã queremos ser competentes e ir até ao fim nessa competição. Sabendo, mais uma vez, vou voltar a dizer que vamos jogar contra uma das melhores equipas do mundo. Agora, sabemos que amanhã é um jogo, um jogo com uma dimensão também especial, porque nos propusemos isso no primeiro dia, porque concretizámos isso desde o primeiro dia, e que foi chegar ao último dia, a depender só de nós, para poder chegar a um operamento, e isso é algo que nos orgulha imenso. Agora sabemos, como eu disse já lá em baixo na Flash, tal como disse o meu amigo Jorge Braz, é uma montanha muito grande para ser escalada, mas nós temos essa ambição e essa coragem de procurar escalar essa montanha. E essa ambição, a isso ninguém nos tira, independentemente do que acontecerá amanhã. Essa ambição irá continuar e perdurar neste grupo de jogadores. Obrigado. 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 Obrigado.